Oi pessoal, tudo bom? Hoje aqui com mais uma receitinha da Carol e hoje a gente vai fazer um fondue de chocolate, aqui a gente tá quase chegando no inverno, falta pouquinhos dias e coisa quentinha nesse inverno, nesse outono combina super, então a gente vai fazer fondue de chocolate e os ingredientes são... começar esse vídeo, deixa se inscrever no meu canal que é Carol Santina, que é Partiu o Milhão da Carol, também compartilha esse vídeo porque vai ser uma delícia essa receita clica no gostei e vamos continuar então, o que a gente vai precisar? vai precisar de uma lata de creme de leite, chocolate quanto você quiser depende do tamanho da sua família a gente aqui usou 6 tabletinhos de chocolate mas se você quiser usar mais, se use e também uma panela pra misturar tudo e fazer a ganache e é isso, também vai precisar de frutas aqui tem algumas na água e mais a gente vai cortar mais banana, maçã, mas vamos fazer a ganache a ganache é muito fácil, é só você colocar o chocolate dentro da panela picadinho e também o creme de leite vou colocar aqui pra fazer a ganache a gente vai precisar levar essa panela aqui com chocolate e creme de leite pro fogão e aí você mistura tudo até ficar uma ganache linda maravilhosa o chocolate aqui no fogão e você tem um cuidado pro chocolate não queimar e aí você vai misturando até derreter tudinho e virar uma ganache quando a sua ganache estiver assim, olha derretidinha, você tá na hora de colocar numa panelinha de fondue eu já coloquei a ganache aqui na panelinha de fondue e aí eu cortei várias frutinhas maçã, uva, morango você pode fazer com banana, kiwi, qualquer fruta que você queira e se você também não tiver uma panelinha de fondue você pode usar outra panelinha, potinho e eu vou experimentar pra vocês pra eu falar como é que ficou espetar aqui fica muito bom eu esqueci de falar que eu fiz com chocolate ao leite façam aí essa receita na sua casa porque é muito fácil de fazer também é muito barato de fazer e sua família vai ficar muito feliz, contente com você então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa receita se você gostou, clica no gostei faça aí na sua casa também poste uma foto no Instagram marcando que é carolacentinaoficial no Instagram aí eu vou lá dar uma curtidinha lá na sua foto tá bom? é isso se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que é carolacentina e beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau